Está começando mais o programa do Raul Gil Você aprendeu a dançar com sua boizinha? Quando você descobriu que o seu dom, além de muitas outras coisas, é dublar? Não, quando nos conhecemos eu já sabia dançar Inclusive eu acho que foi, né, o remelexo do pai aqui que chamou a atenção dela A dança do acasalamento, ó Vem, novinha, vem E o negócio da dublagem foi quando eu tava procurando algo novo pra fazer Algo mais fácil de ser compartilhado pra bombar o canal mais rápido E aí veio a ideia da dublagem com o animal Porque animal é uma coisa que muita gente gosta E acabou dando certo E foi mesmo, menino, deu certo? Foi, Maria Cleita? Deu sim, Maria Obaldi O povo tá gostando, não pare não Don't stop, não pare não Don't stop, please Belmiro, você tá fazendo academia? Porque tá com peitoral Segura esse peito de pombo Academia faz tempo que eu não faço Mas eu treino boxe, faço Muay Thai também Então eu acho que a movimentação, né, pra... Deve ajudar a crescer a peita Mentira, botei silicone mesmo Pra que time você tosse? Geralmente, gripe, né, quando eu tô gripado Eu tô sim Você já teve alguma dúvida sobre sua opção sexual? Não, nunca tive dúvida Eu sempre tive certeza que eu sou um viadão bonito Não, brincadeira Sou heterossexual Tem uma mosca aqui Filha de uma p... Sai daqui e arrumar Vou comer teu c... Filha da p... Qual o significado da vida? A vida nada mais é do que uma sucessiva sucessão de sucessões Que se sucedem sucessivamente até suceder o sucesso Seus pais te batiam muito quando era criança? Não, eu que batia neles Eles viam o Patrick, não sei o que, não sei o que O cara é a boca Vai, vai, vai Não, nunca podia apanhar muito não Mas também quando eu apoiava, meu amigo Era caso de UTI Meus pais eram tipo o Goku fazendo a Genkidama Ia juntando, acumulando a surra Ia juntando ali Quando soltava também era pra matar Mas talvez se não fosse as surras que eu tomei quando eu era criança Eu não seria o que eu sou hoje, né? Grande bosta Quanto uma coisa boba da infância que você nunca esquece Teve uma vez que eu tava na escola Até porque eu só fui uma vez pra escola mesmo Chegou um cara daqueles de higiene Que ensina as crianças a escovar os dentes e tal, tá ligado? Começou a falar, né? Ai, que tem que escovar os dentes Que dá cara, que boca pode Não custa nada passar 10 minutinhos escovando os dentes Eu olhei assim Falei voz alta pra turma toda ouvir 10 minutos eu tô escovando Eu passo 2 minutos no máximo Minha boca já sai toda ardendo 10 minutos vai sobrar nem minha gengiba Todo mundo riu Ai eu nunca esqueço disso, dessa besteira aí No céu tem pão? Sei lá, se tem pão morre Pra ver se vai lá e pergunta Então pergunta tua irmã Aquela pró-timpão Você decidiu ser YouTube em que momento da sua vida? Eu não sou YouTube YouTube é outra coisa, você está enganada Eu sou YouTuber Mas enfim, eu decidi ser YouTuber Quando eu parei de trabalhar na loja de gesso que eu trabalhava E vi uma oportunidade no YouTube Que eu sempre gostei de editar vídeo Trabalhar com internet e tal E aí tamo aí nessa vida até hoje Dando muito desgosto pra família O que tu faz quando tu vai cagar e esquece a toalha no quintal? Ué, eu limpo com papel Ou então aquela mangueirinha, né? Da aguinha que dá uma coceira no fiofó Seca com papel Se você não sabe Toalha serve pra secar, gente Não é água, não é bosta não Deve estar a toalha tudo cagada na casa dela Como foi seu carnaval? Manda salve pra mim Garanhão, Esperambuco Salve Melina, Milena, Larissa, Milena, Larissa, Milena Larissa ou 422? Fiquei em casa gravando vídeo, fazendo roteiro, trabalhando Porque enquanto eles brincam, eles se divertem A gente trabalha Pra no futuro a gente poder realizar os nossos sonhos, né? Valeu, empresário Ave Maria, Bill Guedes Valeu, Macaulay Culkin Se tivesse que escolher a sua namorada Ou um iPhone XS Max Cascari Peraí, gente, ó Falou na minha namorada Ó, ela me ligando aqui, ó Tá vendo? Alô! Oi, amor Oi! Alô! Alô! Desligou Na minha cara Não respondeu Rapariga Claro que eu salvaria iPhone, né, querida? Namorada caiu no chão A gente pega Dá uns tapinhas, né? Pra tirar a poeira Pronto, tá nova de novo iPhone não iPhone caiu no chão Praau! 60 mil reais jogado fora Por que sua mãe não aparece nos vídeos? Porque ela trabalha, né? Faço o dia todo trabalhando Não é igual tua mãe, não Desocupada Vive de perna pra cima Falando mal dos outros Junto com a vizinha Pra falar mal dos outros, não Esse negócio de gravar vídeo É esse? Pessoa gravando vídeo? Vagabundo! Dá uma arrumar um trabalho, rapaz Delmiro, você só sarra dançando Ou também faz isso na hora H? Fazer isso aqui na hora H É meio complicado, né? Como é que a pessoa vai fazer isso? Eita, delícia! Isso! Bate a bunda na minha cara Puma! Para não, para não, para não Pá! Dá não Por que você não grava um vídeo Ensinando alguma coreografia? Porque eu não sou fit dance Se lhe desse todo o dinheiro do mundo Pra você deixar de fazer seus vídeos Você aceitaria? Manda salve para Piauí Salve, Piauí! Tu acha que eu gosto de gravar vídeo É sério? Ai, eu amo gravar Nossa! Que nada, rapaz! Qualquer coisa Me dá um trocado aí Que eu paro Bora! Minha mãe que me obriga a gravar vídeo Vai gravar minha marra na cadeira Você tá chicotada Tipo o pai de Michael Jackson Batia Dança agora, menino Dança, menino Não, não O cara pá Ele uuuuh Por isso que o Michael Jackson Fazia aquele gritinho Era da surra Que ele tomava com tanto Pra uuuuh Filetina Pena aula Por que sua namorada Não aparece muito nos seus vídeos? Porque ela trabalha Tem um amigo Que quer conhecer uma mulher Para namorar Esse é o número dele Zap O nome dele é Geone Doido Pra Namorar Olha o nome do cara Geone Doido Pra Namorar Nome exótico, né? Tem 24 anos E até agora eu tô procurando Onde é que tá a pergunta Nisso aqui Não, isso aí é mentira Porque eu já fiquei com a menina Que era encapetada na dança Jogava as pernas pra cima Já caia de pacatláfico Quadradinho andando Quadradinho de lado Rebolada da Anitta Que cada da mãe Por cima do pai Tudo aí ela sabia fazer dançando Porque na hora H Meu Deus Parecia que tava morta Só ficava com o sol fechado Com a mão pra cima Assim arreganhada Tipo aquela barata Quando joga bagun Que tá pra morrer, né? Que fica só aquela agonia Não sabe se morre Não sabe se vive Então não adianta Saber dançar E não botar em prática Na hora do Tu é bonito assim Porque tu puxou Tua mãe ou teu pai Se você me acha bonito Muito obrigado pelo elogio Mas eu acho que eu não puxei A nenhum dos dois Porque o povo é feio Ô feura Pense na feura Na verdade eu sou uma mistura Dos dois, né? Igual todo filho é O filho de um só Que não vai ser, né? Se você bateu a cabeça Pra ficar com o cabeção Assim Foi Bati no c... Sua mãe Como vai a fama, hein, Leos? Tem muitos fãs aí? Ah, vai uma belezura, né? Sou desconhecido Não só aqui em Leos Como no Brasil todo E é isso Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa o like Ative o sininho de notificação E assiste meus outros vídeos Clicando aí, ó Tchau Até o próximo